Mais amor e doce, por favor! Olha hoje aqui, ó, tô com a camiseta toda cheia de love, toda romântica, porque hoje, nesse vídeo, eu quero passar pra vocês muitas ideias, dicas, de como vocês faturarem alto no dia dos namorados. Essa época que é muito rentável pra quem trabalha na área da confeitaria, não é mesmo? Então, gente, essa semana eu vou estar fazendo vídeos especiais, ensinando muita coisa bacana do dia dos namorados pra vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum desses vídeos especiais do dia dos namorados e deixa aquele like que eu vou ficar muito feliz, certo? Então, vamos pras dicas! Então, vamos lá! Como faturar alto no dia dos namorados. E a primeira dica que eu separei pra vocês é o kit cinema. Essa ideia é sensacional! Quem não ficaria feliz em receber uma caixa como essa? E você pode pedir pro seu cliente a sugestão de qual filme ele pretende assistir e fazer a caixa personalizada de acordo com o filme. Olha que bacana! O que não pode faltar nessa caixa é as deliciosas pipocas gourmet. E no mais, você vai incrementar com doces, bombons, chocolates, uma bebida de sugestão também do seu cliente. É muito importante que você tenha variedade de opções de preço. Como essa caixa aqui, ó. É super incrementada, mas também você pode fazer uma versão mais simples, como essa também. E tem também a outra opção, a da caixa aberta. Olha que bacana! Os pacotinhos com várias guloseimas e todos personalizados aí de Love Flicks. Olha que bacana, né? Então, você vai incrementar aí com aquelas delícias que você faz. E lembrando que não pode faltar a pipoca, hein? Outra dica é a festa na caixa, que vende super bem pra quem quer impressionar nesse dia dos namorados. Esse é um modelinho que nós fizemos no ano passado, ó. Com um bolo, cupcake, doces e um vinho, que foi a escolha do cliente. Mas você pode fazer aí bem mais incrementada ou fazer uma caixinha menor também, né? Você pode colocar cone, pão de mel, brownie, bombons, enfim. Pode incrementar com uma pelúcia, com flores. Então, você pode usar e abusar aí da imaginação. Não deixando a desejar também a caixa. É importante, fica muito bacana, valoriza bastante a caixa você colocar fotos do casal. Então, peça pro seu cliente aí trazer pra você algumas fotos do casal. E uma dica que eu te dou, uma sugestão, é que você faça uma parceria com alguma artesã que goste de fazer essa parte de decoração de caixas. Assim, você fica com mais tempo pra produzir as guloseimas e as duas acabam ganhando. Os buquês também é uma boa pedida. Eles vendem muito bem pra aquela pessoa que quer algo mais simples, né? Mais simples no sentido de valor ou pra complementar aquele presente. Vai dar um perfume, uma roupa, né? Um eletrônico. Então, cai muito bem o buquê que você pode fazer com bombons banhados, com trufas, até mesmo com bombons prontos. Olha só, esse modelo que eu separei pra vocês, feito com ferreiro rochê. Isso mesmo. Você pode estar também fazendo buquês com bombons prontos. Ou com as trufas, né? Com as deliciosas trufas. Esse buquê é bem simples de fazer. Eu vou estar mostrando pra vocês nos vídeos especiais dessa semana. Caixas de doces e bombons é a campeã de venda. Como eu falei, pra aqueles que querem complementar um presente, então elas saem muito. Você pode estar fazendo essas caixas somente com brigadeiros gourmet. Você pode estar fazendo um misto entre doces gourmet e bombons, somente de bombons. É legal você ter diversidade de tamanho pra atender a todos os tipos de cliente, tá? Olha essa aqui, simplesinha, mas vende super bem. A barca também, olha gente, tudo aquilo que, como eu falei, tudo aquilo que você produz. E nessa época do dia dos namorados, você dá aquele toque mais romântico, coloca uma declaração de amor, já é certeza que vai vender e vai vender muito. Cupcake, olha só, um simples cupcake, somente um, numa embalagem, valorizando bastante produto, já com uma declaração de amor, também é uma boa pedida pra aqueles que não querem gastar muito. Mas, você também pode estar fazendo caixas variadas de cupcake, ou pode estar utilizando eles também pra valorizar e incrementar aí a sua caixa cinema e a sua caixa festa. Cestas vendem super bem também. Nas cestas, sempre você deve colocar todas aquelas delícias que você faz e também colocar alguns produtos que você pode estar pedindo sugestão pro seu cliente do que a pessoa que vai receber gosta. Valorize sempre com frutas, sempre coloque alguma bebida, alguma pelúcia. Esse é um modelo de cesta café da manhã. Aqui eu já tenho um modelinho, ó, mais, é mais acessível. Uma caixinha com trufas, uns pãos de mel, um vinhozinho e já vira um presente. No dia dos namorados é muito importante vocês valorizarem a embalagem. Porque no dia dos namorados você não vende apenas os doces, mas você vende o presente. Então, a embalagem conta muito. Aquele presente com aquela cara bem romântica. Então, capriche na embalagem que com certeza você vai vender todos os seus produtos. Olha essa outra caixa aqui com umas rodas naturais, um vinho, uns morangos banhados no chocolate e uns bombons. Então, você pode, como eu falei aí, usar a imaginação na montagem de caixas e de cestas que vai ser sucesso de venda. Outra opção também, gente, é o coração trufado. O coração trufado vende muito no dia das mães, né, na Páscoa também, para os casais mais românticos. E no dia dos namorados também. Ele individual, assim, já é um grande presente, já é um lindo presente. Mas você também pode estar utilizando eles lá na caixa festa também. Ou montando caixinhas, né, com o coração trufado e mais algumas guloseimas. Certeza que vai vender muito. Caixas com bebidas, gente. A mulherada fica doida com essas caixas. Então, elas gostam muito de presentear os esposos, os namorados, com essas caixas de bebidas. Então, pode investir em caixas com bebidas que sempre sai muito bem. Os cones, né? Os cones estão bem em alta. Então, você pode estar montando aí caixinhas, né, com opções de cone. Ou você pode também estar utilizando eles individual nas caixas de guloseimas, no kit cinema, no kit festa na caixa. Vai vender super bem. Mas, para os viciados, olha essa caixinha que graça que fica. Olha aí como eu falei, você incrementar, fazer pequenas caixas com as guloseimas que você já produz. Colocou um coraçãozinho vermelho, colocou um lacinho diferente, já deu aquela cara de presente. Então, você já pode ir usando a sua imaginação aí, diversificando em tamanhos de caixas, cestinhas. E colocando todas aquelas guloseimas. Coloca uma rosa vermelha para dar uma valorizada. E você vai vender muito também. Então, utilize, use e abuse daquilo que você já faz, aquilo que você já produz. Os bolos também, pessoal, há muitos casais que preparam aquele jantar romântico. Às vezes, já é tradição de fazer um jantar romântico no dia dos namorados. E sempre querem um bolinho aí para estar decorando a mesa. Então, os bolos também saem muito. Então, vale a pena investir nos bolos também nessa data do dia dos namorados. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder o nosso especial do dia dos namorados. Então, como eu já disse, essa semana nós vamos ter vários vídeos ensinando muitas dessas coisas que eu mostrei para vocês aí. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.